E aí galera, beleza? Eu sou Henrique, estamos aqui para mais um vídeo do canal Indústria do Me Explicado. Hoje está aqui com nós o Galdino, nosso amigo Simon e aqui na cama nosso amigo Mariel e tipo a gente está aqui na Nessa Lendas que é uma antiga fábrica que passaram para a gente e falaram que está abandonada e a gente veio aqui para poder estar gravando esse vídeo. É beirada de estrada, né? É um local muito perigoso, mas a gente vai estar adentrando ali para estar mostrando para vocês. Beleza, rapaziada? Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bora lá, rapaziada. Vale até um lugar bem sinistrão. E um banheiro, mano. Já filmo aí. O Galdino tem muita força jogada, ó. Aqui tem que andar bastante, porque o pessoal vem aqui com bastante doado de droga. O que você acha, né? Olha aí, Henrique, o que é isso aí, Henrique? Eu acho que tem gente doado aqui aqui. Não, Mariel, chama aqui antes. O que é que tu anda? É, aqui no Falar que é um local que... Aqui no Falar que é um local que vem bastante gente dormir aqui, bastante doado de droga. E até o local que abandono sempre arrumado aqui. É, é verdade. Tá de baga no chão aí, mano. É dois andares, será? Não, não, não. É dois. Aqui é o telhado que desabou, né? Não, aqui, ó. Aqui tem dois andares. Olha lá, eu acho que sobe. É, pode ser. Bora lá. Vamos fazer a barredura aqui embaixo, para nós subirmos a barriga. Ó, aqui é a escada, ó. Tá tudo aí, ó. Sim, ó. Tem uma hora que depois ali. Vou olhar bem embaixo do meio. Vai comer dentro aí, Mariel, para não fazer esse barulho. Tem casa aqui, ó. Tem alguém aí. O lugar é sinistro, cara. Legal. Legal. Mas vamos dar a volta. Vamos tentar fumar aqui na entrada. Vamos pegar lá. Aonde? Tá vendo lá, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá o olho. Não tá vendo. Olha nas grades lá, ó. Da janela. Isso aí já é um sinal. É um sinal. Vamos, mano. É um burro. Era só nós passar por aqui, né? Tá ligado? Olha lá. Deixa eu ver. Olha lá. Olha lá. Não, olha lá. Era só para... Vamos, mas nós... É, rapaziada. Vim aqui, vim aqui. Vamos. Vamos pegar os burros. Devemos uma volta aqui. Tivemos um barulhão que dava para entrar por aqui, ó. Bicho, burro. O cara é burro. Olha aqui, ó. Ô, mas é grandão, hein? É grande? Parece que não. Não, não, não é grande, não. Aqui é a vestida da escadaria, ó. Aqui é a sua ação. Eu vou olhar para ver se tem gente aqui, não, né? Tem a minha armada aí. Tem gente? Escutaram? Estou me resurgando alguma coisa. Tem, pior que tem gente. Sobe aí. Vamos subir? Vamos subir? Vamos subir de novo. Tem gente. Tem gente aí, galera. Escutar a minha armada, aquela roda, né? Oxe, chame. Tem medo de vir por aqui, ó. Amém, vamos sair, não é? Qualquer coisa é sair por aqui, ó. Não é sério? Está armado aí, dá um merdeiro. Olha, pessoal. Eu não tenho visto aqui lá, né? Aí, bicho, é só assim, ó. Se der algum problema... Vamos abrir essa porta aqui, ó. Vamos abrir essa porta aqui, ó. Eu acho que vocês não ouviram na câmera, mas vamos abrir essa porta aqui. Porque se der algum problema, a gente consegue sair por aqui. Porque da hora está difícil. Não tem a linha do número lá em cima. Nós vamos abrir essa porta aqui. Não tem a linha do número lá em cima. Não tem a linha do número lá em cima. Vamos abrir essa porta aqui. Oh, é grande, hein? Cara, que enorme, galera Cara, parecia que não Parecia que era só aquela parte lá Olha isso, galera Nossa, vamos por como? Aqui é naquela escada Olha 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 E aí galera, o que vocês acham, subimos ou não subimos? O que vocês acham, subimos ou não subimos? Tem alguma coisa batendo aqui, eu acho que é gente, isso aqui é muito grandão. Olha, tá aqui numa moto do nada lá galera, isso aí não é, é um sinal. Tá. Tem alguém aí? Tá. 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 Tô. Tá. É um bico. Tá. legal, valeu a pena fazer o vídeo achei que tinha uma luz aqui tu vai? opa não podemos dar as portas no lugar fechado o lugar não acaba mais Aqui o piso já tá caindo Lembrando que a gente já tá no segundo andar E o piso eu acho que tá meio É um perigo a gente ficar parado aqui Cara, o piso já tá muito bonito Cara, mais longe de Esse esplorinho e o cara não tem nada Olha, eu acho que aqui Ó, mas tem um negócio aqui dentro também Aqui no corredor E aqui alguém deitava Tem que ter uma garrafa de velho barreira Tem alguém dormindo aqui É, alguém dormindo ali do outro lado também Gente, rapaziada, lembrando que aqui é uma antiga empresa Como pode ver, é coisa de pagamento Coisa de empresa mesmo Rapaziada, quem passou essa lenda pra nós Foi o meu cumpadre ali, o Bucurão E o Davi Falou pra gente vir aqui também nessa lenda aqui Então hoje nós estamos aqui Em que lugar esquisito A gente não sabe se é gente ou se que é, rapaziada A gente não sabe se é gente ou se que é, rapaziada Não sabe se é, rapaziada Tem uma voz, parece que é uma voz feminina Aqui sai de vontade Mas é de outro lado pra sair, rapaziada A zebra aqui nós não achamos ninguém Que tinha barulho Então eu não sei o que é Então eu não sei o que é Não quero a gente saber também Nossa, a gente é dedo no chão, rapaziada O Dino saiu dali Eu pensei que... Eu já dei um pulo Então, rapaziada, esse foi o vídeo, teve bastante barulho e a gente vai voltar aqui Com mais tempo, para estar investigando melhor aqui, procurando a história do lugar Então, rapaziada, peço que vocês deixam o like, compartilhem o vídeo E para estar ajudando o nosso trabalho, para estar entrando nesses lugares aqui Porque é bem difícil mesmo, a gente está se locomovendo por lugares e para trazer conteúdo para vocês, beleza? Hoje não conseguimos trazer a equipe inteira, então é isso aí, rapaziada E não se esquece de seguir nós nas redes sociais, no Instagram Eu vou pedir para o editor deixar na descrição do vídeo os Instagrams nossos aqui E vai sair o Rios aqui do lugar aqui, rapaziada Então, vai estar bem legal Então, é isso aí, rapaziada, deixa o like, compartilha e tamo junto, valeu!